Nova coreografia para as mulher pervertida Ai meu Deus Nova coreografia para as mulher pervertida Que isso? Ela empina, rebola, rebola, rebola E desce sentando, tentando, tentando, tentando por cima Ela empina, rebola e desce sentando por cima Ela empina, rebola e desce sentando por cima Sentando na pica, novinha demais dela ensina A colega comece o fã Sentando, 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 sentando na pica Ela empina, rebola, rebola, rebola E desce sentando, tentando, tentando, tentando por cima Ela empina, rebola e desce sentando por cima Ela empina, rebola e desce sentando por cima Nova coreografia para as mulher pervertida Ai meu Deus Nova coreografia para as mulher pervertida Que isso? Ela empina, rebola, rebola, rebola E desce sentando, tentando, 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 tentando por cima Ela empina, rebola e desce sentando por cima Ela empina, rebola e desce sentando por cima Sentando na pica, novinha demais dela ensina A colega comete se fala Sentando, 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 sentando na pica Ela empina, rebola, rebola, rebola E desce sentando, tentando, tentando, tentando por cima Ela empina, rebola, e desce sentando por cima Ela empina, rebola, e desce sentando por cima Ela empina, rebola, e desce sentando por cima